Faz amor comigo, faz amor Tão suros iluminado Fez evolução em mim E por tudo que é sagrado Nunca imaginei que ela era alguém assim Frenteu a uma cristalina Veio procurando o mar O desejo me alucina Faço qualquer coisa pra você ficar Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira desta solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira desta solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor com o amor Faz amor comigo, faz amor com o amor Do teu jeito apaixonado Dos teus olhos escuro de mel O perfume do pitado Que me faz sonhar Chegar até ao céu Teu abraço é meu sossego O teu corpo no calor Teu carinho é meu chamado A felicidade tem o teu sabor Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz dessa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz dessa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz dessa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz dessa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor Amém. Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Amém.